O Prato Carpátio E ele faz de salmão né, é peixe, mas é, daqui ali é pepino né, agora esse molho que ele coloca por cima é o segredo né, e o violão tá ali do lado né, que é a música né, é, eu não sei, eu sou marinheiro, eu sou é cozinheiro, eu sou cozinheiro, eu sou é cozinheiro, eu sou engenheiro, porque eu sou é cozinheiro, todos têm que se alimentar, mas vamos aqui para a receita lá, é, o limão, ele gostou né, às vezes tem o pavê, mas tem o pavê, é, é para comer, mas é pavê, é doce e pavê salgado né, para a parte de casa né, aí é o vídeo, mas ele não tá certo, mas vamos para a receita, os ingredientes, o filetinho bem fino de contrafilé, né, ele tá fazendo aqui com contrafilé, mas pode ser feito com queijo também né, com salmão né, alcaparra, alcaparras, azeite e oliva, mostarda e queijo, pavê, lesão, deve ficar bom, eu goste, mas não tem, pode ser feito com o saldo, mas pode ser feito com o saldo, eu também gosto, mas não tem, faze um pouco em uma vasilha, A parte Tiras as alcaparras Sem água Que vem nela Com a faca Trito Para Fizarte com uma pasta Verde Para um vídeo de alcaparra Deve ser muito gostoso E a gostada Modal do carpaccio Mexer com a colher E eu também gosto Mas não tem É um dia eu vou fazer carpaccio Não sei Mas acho que Já foi né Só na próxima geração Isso é tomar cuidado Porque senão até a sua bicicleta eles roubem Meu Deus Desses grandes Meu Deus Um prato na praia assim Esse camarão grande Bem suído Bem furtado Eu tô indo para a sessenta e dois anos Eu não sei o que é o sabor da sessenta e dois anos Eu não sei o que é o sabor da sessenta e dois anos Não houve a comida Só uma lá Sim Só uma lá de ar Não sei o que é o que é o sabor da sessenta e dois anos Mas camarão por isso Ó Duas vezes né Mas desses pequeninos Você compra aqui Você compra aqui Aquele marco Comi uma mesa em Sanzi E tudo Não é aqui na minha casa Eu era casado Então Então Mas É aqui camarão grande né É aqui que você Frinta ele né O pessoal que frinta é o táxi choram lá Que a gente assiste na televisão aí Dessa Pessoal que vem aí né Começando aí da hora né Do nosso oceano atlântico aí em Geri né Do nosso Brasil Das praias do nosso Brasil Desse grande mar né Essa culinária de mar aí Fora de sede né O marco eu não comecei Esse dia eu cheguei a comer Que é Alva Saroba né Pertinho de Santos Eu pegou a peneira lá e tal E depois Levou pra casa da parte Pra cozinhar e comer Me levar um sal Muito bom Mas é isso aí É um casco Parque Fechou Que é Um terracitário deve ter Igreia E aí Eu agradeço